Amém, meu irmão? Vamos olhar. Eu cumprimento a todos os compaixos do Senhor, amém? Então, meu nome é Pâmela, como já foi dito, eu sou bem jovem, né? Tenho 18 anos e eu queria saber quantos jovens da minha idade tem aqui hoje. Entre 17, 18, 19, 20? Levanta a mão assim, só pra ver. Tem bastante, tem alguns. Então, eu sou muito grata a Deus por estar aqui. E por Deus ter colocado pessoas no meu caminho pra que eu estivesse aqui também. Eu não sei, eu não conheço nenhum de vocês. E vocês também não me conhecem. Mas eu já pude ver alguns jovens que eu estudei. Eu já pude ver algumas pessoas que eu conheço. E eu quero contar uma coisa rapidamente pra vocês. Eu nunca pensei em estar aqui hoje. Eu nunca pensei em poder fazer isso algum dia. Eu sempre me senti, irmãos, por ser menina também e por ser nova. Eu sempre achei que eu era a menor das menores. Que eu não tinha nenhum valor pra Deus. Ou, às vezes, pra Deus, eu até sabia que tinha. Só que eu me sentia pequena demais. Perto de tantas pessoas que eu conhecia. E eu sempre dizia, às vezes, pra mim. Que eu não ia. Que eu não ia. Eu nunca pensei realmente que eu estaria aqui hoje. Eu não sabia que eu iria fazer a obra de Deus. E pregar a palavra de Deus. E louvar o nome do Senhor. Eu não sabia disso. Mas o Senhor me escolheu. Uma menina de 18 anos pra estar aqui. Não vai renascer. Junto com toda a equipe do projeto Eu Quero Almas. Que é o Lucas. A Emma Ruth. A banda de Jesus e nós. Com o Rodrigo. Com o meu pai. E os outros integrantes não puderam vir. Segundo por causa dos seus filhos. Que as suas esposas ganharam o neném. Não puderam estar aqui hoje. Mas eu quero agradecer ao irmão Leal. Que veio aqui prontamente. Liguei assim pra ele. Rapidamente. Se mandou a hora também. E ele veio. Tudo isso aqui. Essa estrutura. Nada foi pago. Nada. Nada. Ele veio aqui prontamente. Botou o som. Botou esse microfone. Botou essas cadeiras. Então tudo que está aqui hoje. Foi porque nós fomos atrás. Sem ter nenhum tipo de recurso. Porque as vezes as pessoas olham pra gente. E acham que a gente tinha algum tipo de condições. Mas não tem nenhum irmão. A sua roupa. O seu calçado. O seu cabelo. Não define quem você é. Se você é pobre. Se você é rico. Eu sou pobre. Sou pobre mesmo. Mas sou rica. Porque sou filha do rei. Sou filha de um Deus. Que tudo pode fazer. Que é dono do mundo. E eu queria cantar um hino pra vocês. Com vocês. Que define. Bem. O que eu estou sentindo agora. E. Eu tenho certeza que meu Deus está aqui. Porque ele aqui é homem. Amém. Sei que estás aqui. Senhor. Podes perceber. Quem sou. Ninguém vê o exterior. Podes ver que há em mim. Lá dentro do meu coração. Um verdadeiro adorador. A minha oferta. Eu. Ofereço a ti. Deus meu. Pra reconhecer que nada eu tenho. Tudo é teu. E sabe, irmãos. Essa é a parte mais difícil do reino. Quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça. É difícil. É difícil. Quero me alegrar. Mesmo se o dinheiro me faltar. Tem faltado, né? Pra todos. Mas eu creio que. A vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim. Sabe por quê, irmão? Por quê, Deus? Pois Deus é fiel. É sim. Fiel a mim. E a você também. Cante assim comigo, ó. Tu és fiel, Senhor. Levante a sua mão assim, ó. Eu sei que tu és fiel. Continue com a levantada e feche seus olhos. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda? E ainda que eu e você não mereça, ele permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a ti. Pois tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Bora comigo lá, maior. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, tua mão me sustentou. Digo a minha alma. Espera em Deus. Espera em Deus. E ainda? Louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, tua mão me sustentou. Digo a minha alma. Espera em Deus. Mas ainda louvarei. Eu louvarei. Adorar é o que sou, nada pode calar. Você pode ficar aqui comigo. Adorador, não existem prisões que contêm uma voz. A voz de quem se adoraram. Sei lá, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar. O adorador, não existem prisões que contêm uma voz. De quem se adoraram, Senhor. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Para finalizar, irmãos, eu gostaria que vocês colocassem a mão no seu coração assim. Coloquem. Feche os seus olhos nesse momento. Às vezes, chegar alguém aqui, nesse bairro, no bairro de vocês, montar uma tenda, fazer um culto. Eu não sei quantas pessoas já fizeram isso. E tenho certeza que todas que fizeram, fizeram com muita boa intenção. Só que eu quero deixar vocês muito conscientes de uma coisa. Essa tenda aqui, este culto, este dia, ele não vai voltar. Só que eu quero lembrar você de uma coisa. Jesus pode voltar agora. Pode voltar amanhã. Pode voltar depois que você sair daqui. Então aproveite esse tempo que você tem nesta tarde para se render aos pés do Senhor e dizer que você não é nada. Mas que a graça de Deus foi alcançada na sua vida e ele tem tido misericórdia de mim e de você. Por isso estamos aqui. Então reconheça, a maior forma e a melhor forma de se aproximar de Deus é de reconhecer as nossas fraquezas e entender que nós não somos nada. Nós não somos intenso em nosso Deus. Nós somos alguém. Alguém na presença de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então faça por merecer o título que foi dado a você de filho de Deus. Não esqueça disso. Espírito Santo Olhe por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu não consigo Espírito Santo Às vezes a gente não tem palavras, né? Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas Cooperam pra alguém Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor O que estou sentindo O meu coração Ele está ferido Mas o meu clamor Está subindo Então entenda aqui Todas as coisas Cooperam Pra o bem Daqueles que amam A arte Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Então cante Declare Estou clamando Estou pedindo Peça Só Deus sabe a dor O que estou sentindo O meu coração O meu coração Ele está ferido Mas o meu clamor Está subindo Você crê Que o seu clamor Subiu aos céus Nesta tarde Se você crê Pode tomar o seu assento Glorificando O nome do Senhor E reconhecendo Que tudo é dele E a glória é pra ele Agora eu vou falar Rapidamente Pra gente passar Já pra A palavra A respeito Das cestas básicas A respeito Do cachorro quente Obrigado Obrigado